Vamos encher as academias de judô da sua cidade? O judô serviu de alguma forma para sua formação em qualquer época da vida? Se sim, vamos indicar para amigos e conhecidos? Não sabe como? Entre no site Artes Marciais Online e acesse o mapa das artes marciais no Brasil. Você pode descobrir e indicar academias perto de sua residência. Se a academia de um amigo não estiver no mapa, você mesmo pode inserir. Você pode ser o maior incentivador para o judô na sua cidade. Já pensou nisso?